Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, as notícias também, manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Não, 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 espera, espera aí, não se preocupe comigo, me aposar, não foi para ele. Não, não, espera, não se preocupe comigo, me aposar, não foi para ele. Não, 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 espera, espera aí. Não, não, espera, não se preocupe comigo, me aposar, não foi para ele. Manos e Manas, isto é o resultado de servir bandidos. Este é o resultado, Manos e Manas, quando a vida já não está boa e ainda começa a proteger bandidos, este que é o resultado porque o fim do dia do trabalho vai numa casa de capuca, enche a cara cheia de capuca, que é para esquecer os problemas, esquecer tudo aquilo que faz de mal no povo e acaba fazendo isto que está a fazer. Bem, fique alerta para todos os policias nacionais também para deixarem de proteger bandidos. Hoje é pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça. Se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles babacalhas e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.